Bora derivar, então. Eu preciso derivar essa função. Primeira coisa, símbolo de derivada. O símbolo de derivada é... Uma coisa é a função, outra coisa é a inclinação da função. Função é uma rua, tem uma rua aqui, é uma rua inclinada aqui. Função é a rua. Derivada é a inclinação da rua. É a mesma coisa? Não é. Se não é a mesma coisa, não é o mesmo símbolo? Símbolos diferentes. Um é o f de x, o outro é f' de x. Por isso, jamais você vai derivar uma função e colocar aqui na mesma linha. Colocar o símbolo de igual aqui. Crime, vai ser preso. Uma coisa é função, outra coisa é derivada. Uma coisa é a rua, outra coisa é a inclinação da rua. Derivada é de x³. Olha na minha tabela e vou procurando. Pá, 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 pá. Qual parece um x ao público? Pá, pá, pá. O primeiro x derivado é o número. Qual a derivada? Tomo o número, mantendo o x e tiro um do expoente. Quanto que é 3 menos 1? 2. Quando eu tenho uma soma numa derivada, uma soma, eu derivo um e depois derivo outro. Derivada é o número 2. Tem alguma coisa com x ali no número 2? Não estou vendo nada com x. Significa que o número 2 é uma constante. Ela não varia. Qual a derivada de uma constante? 3x² mais 0. Ou seja, 3x². Parabéns pela primeira derivada que você fez na sua vida. E daqui a pouco eu vou explicar para você por que a derivada de uma constante é 0. Tem que fazer sentido. Eu já falei para vocês. Tem que fazer sentido. Bora para o próximo. Derivada da função 4 vezes z elevado a x menos seno de x mais pi. Símbolo de derivada de y de x. De y de x é um símbolo de derivada? É. Professor, quando eu uso f' e quando eu uso dy, dx? Quando você quiser. Representa a mesma. Você não está vendo esse símbolo aqui dizendo que é igual? É igual. Eu posso usar uma, eu posso usar outra. É a mesma coisa. São só simbologias. Essa primeira simbologia foi inventada por um caso chamado Newton. Newton. Esse primeiro aqui. Essa segunda simbologia foi inventada por, eu não vou saber escrever, Leibniz. Acho que é assim que se escreve. Leibniz é um alemão. Newton é um inglês. E eu costumo dizer que é o seguinte. Cada um na sua área. Newton manjou pra caramba de física. Descobriu umas fórmulas muito loucas. Famoso na física. Leibniz, o fera do cálculo. Só que dizem que eles descobriram o cálculo ao mesmo tempo. Por isso que existe um... Se você procurar na internet aí. A guerra do cálculo. É uma briga entre os coleguinhas de Newton com os coleguinhas de Leibniz. Pra dizer quem foi que descobriu o cálculo primeiro. Só que tem um detalhe. Dizem que a gente descobriu ao mesmo tempo. Vai ter um detalhe. Esse cara aqui usava essa nomenclatura aqui e essa nomenclatura aqui facilitou muito pra se descobrir a regra da cadeia. Então, se for pra dizer quem descobriu o cálculo, Newton. Se for pra escolher Newton ou Leibniz, eu voto dez vezes no Leibniz e nem uma vez no Newton. Uma, vai. Uma. Foi no mesmo tempo, né? Mas quem descobriu a regra da cadeia foi Leibniz. O alemão, não o inglês. Newton, bom de física. Leibniz, bom de cálculo. Cada um bom de matemática. Cada um na tua área. Bora lá, então. Derivada de 4. X menos x mais pi. Toda vez que eu tenho uma multiplicação de uma constante, 4 é uma constante. 4 sozinho não varia. Ele não varia. Toda vez que eu tenho uma multiplicação de uma constante por algo que tem x. Não tá multiplicando uma coisa que tem x? Eu não faço nada com essa constante. Todo 4i elevado a x, todo aquele termo, não é constante. E tem um x. Só o 4 é. Como ele tá multiplicando uma coisa que tem x, eu não faço nada. A nova não vai saber. Mas os mais velhos vão lembrar daquele meme. Nada, 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 nada. Nada! Não faça nada. Deixa o 4 lá. Qual a derivada de e elevado a x? Derivada de e elevado a x. O próprio e elevado a x. menos, derivada de seno de x. Consulta a tabela. Cosseno de x. mais, derivada de pi. Tem x ali com pi? Sabendo algum x? Não. Então, pi é uma constante. Pi é um número. 13, 14, 15, tralalá, tralalá. Não muda. Pi é pi. Não vai mudar. É diferente de e elevado a x, né? Se x valer zero, vai ser e elevado a zero. Se x valer 1, vai ser e elevado a 1. Se x valer 5, vai ser e elevado a 5. E aqui? Se x valer zero, vai ser pi. Se x valer 1, vai ser pi. Se x valer 2, vai ser pi. E vai ser pi. 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 Derivada de uma constante. É zero. Não preciso colocar o zero, tá? Fica assim. Esse é o resultado desta derivada. Uma salva de palmas para você.